Agora deixa eu te falar uma outra coisa. Do ponto de vista do marketing, assim, porque ao adentrar ao PL, Bolsonaro consegue realmente horário de televisão, né, tempo de TV, pra realmente ter uma vitrine. Agora o que eu já ouvi falar, inclusive, é que ele não tem nem o que mostrar nessa vitrine. A gente tem visto nesses últimos tempos, ele ontem mesmo, falei com o Leandro Cortes, ele dando tchauzinho lá na Dutra, porque não tem nada pra fazer. Ele inaugurando o Pinguela lá no Nordeste, enfim, ele não tem o que mostrar. Então, assim, até que ponto ele ter esse tempo de mídia será importante pra ele? Como que será trabalhado isso? É um ótimo ponto, Dalita. Veja, me parece que nem ele nem o Moro, entende? O Moro pode fazer fonoaudiologia, pode fazer o que for e o Bolsonaro pode ter três horas de televisão no horário nobre das mídias hegemônicas. simplesmente porque são figuras muito limítrofes, entende? O Moro é muito limítrofe, intelectualmente, e apesar de se vender como alguém erudito, capaz de tocar os ritos do poder judiciário com maestria, não é nada disso. É uma figura que tem pouquíssima literatura, que não lê, que não estuda, que não faz a sua lição de casa. O Bolsonaro, então, não precisa, coitado, né? Por isso você viu aí o próprio Lula dizer, bom, vai ser um prazer enfrentar essa gente, entende? Veja como a vida é irônica, né? Porque de muitas maneiras, essa gente atacou o Lula como se fosse uma figura de pouca cultura, que é o analfabeto e tudo isso. E você vê a forma como o Lula se articula e a quantidade de literatura e as ideias e todo o debate que ele traz pra mesa, é assombroso nesse sentido, entende? O Lula, apesar de não ter uma formação acadêmica mais ampla, ele debate com quem for, com o intelectual que for, no mesmo nível, de uma maneira propositiva, oferecendo ideias. Mas, o Bolsonaro e o Sérgio Moro, enfim, vai ser complicado pra eles, vai ser muito complicado, porque essa gente não tem substância nenhuma, entende? Então, você vai dizer o quê? Você vai passar meia hora do seu programa de TV se xingando, fazendo piadinha misógina, homofóbica, dizendo que o outro é cachaceiro, dizendo que o outro é traidor. Enfim, em três anos de governo, você nunca viu o Bolsonaro propor efetivamente nada. Uma figura extremamente limítrofe, mas, infelizmente pra gente, que tem aderência com boa parte da população, cada vez menos, é verdade, mas tem alguma aderência com essa mentalidade e com essa fragilidade na própria população brasileira. fragilidade intelectual. Agora, o que me preocupa é ingerências externas, Thalita, porque alguma coisa será tentada. Pode ter certeza que, se a gente não fez tudo o que fez, pra deixar o Lula voltar ao poder de uma forma pacífica, entende? Alguma coisa será tentada. E as forças progressistas brasileiras têm que estar alerta, muito alerta. Porque algum tipo de golpe, de atentado, enfim, alguma forma de burlar a democracia brasileira vai ser esboçada pra 2022. Não me parece que nem Bolsonaro, nem Moro, tem estofo pra discutir com o Lula de uma forma mais direta, olhando no olho. Essa gente vai ser amassada. E eles sabem disso. Eles sabem. Tanto o Moro quanto o Bolsonaro não querem esse embate direto, porque eles sabem que eles vão ser amassados nesse processo.